Música Olá nobres amigos, eu sou o Lucas Doca e nesse vídeo aqui, com base naquele vídeo lá sobre que estão apagando a mitologia germânica da internet Vim falar pra vocês sobre uma coisa que um dos nossos nobres amigos chamou a atenção, que é sobre, está havendo realmente uma perseguição a tudo que é germânico Uma perseguição à identidade cultural do povo germânico, da Alemanha no geral em si, e até dos demais povos germânicos também E, cara, na boa, eu nunca tinha parado pra pensar nesse detalhe, mas parece que de fato os germânicos estão sendo os novos semitas perseguidos no mundo, né? Porque é impressionante, o cara parece ter alguma razão, sim, parece que está havendo alguma coisa pra tentar apagar aos poucos a identidade cultural do que é ser germânico Tornar a coisa genérica e ao mesmo tempo esse negócio de tornar nórdico, dizer que os germânicos e nórdicos são o mesmo povo Parece ser parte realmente de uma grande conspiração pra assumir com todos os traços do que é realmente ser germânico, do que é ser alemão em si Lógico, eu falo isso agora olhando por esse ponto de vista que eu vi muito de artigo, de texto, de site Antes falava sobre mitologia germânica continental Germânica continental geralmente são as referências da mitologia germânica mesmo A cultura germânica da Alemanha, da Áustria, dos Alpes, da Holanda até E vendo que por um lado tem toda uma questão tentando transformar tudo que é germânico em norte Fazer parecer que tudo que é história e cultura germânica na verdade é história e cultura nórdica Aí tem isso também agora sumindo Aí tem esse fator aí que estão apagando coisas relacionadas à segunda guerra mundial Cara, na boa, eu não sou nem um pouco conspiracionista, mas é assustador ver uma coisa dessas Será que estão apagando mesmo tudo que é qualquer referência germânica? Mas às vezes a gente tá pensando Ah, Docas, mas você tá tranquilo, você é eslavo, você não é germânico Na verdade, assim, embora eu tente preservar muito a tradição eslava da minha família por parte de pai Eu falo abertamente Se pegar minha genética, eu sou mais português do que eslavo Embora o lado eslavo se sobressaia, talvez tenha um sangue mais forte ou com um fenótipo mais forte Geneticamente falando, eu sou muito mais português do que eslavo Porque minha mãe é portuguesa, quase que 100% E meu pai, embora tenha sangue eslavo, tem uma parcela de sangue português, sim, também Mas vocês ainda estão pensando Não, mas isso não me afeta em nada, porque afinal só vai afetar os germânicos Coitado deles, mas você não vai ser afetado Na verdade, isso me afeta muito em muitas coisas Primeiro que eu sempre, até por nunca conseguir aceitar direito essa ideia de germânico e nórdico Ser exatamente a mesma coisa, nunca engolir ao pé da letra Sempre tentar achar um motivo do porquê as coisas são assim ou deixam de ser Eu encabecei uma busca toda aqui, pessoal minha, que depois até trouxe pro canal De desmistificar esse negócio e mostrar o que é germânico em si Então, por um lado, afeta muito isso Por outro lado, a minha esposa, ela é germânica, sim Meio alemã, meio austríaca Ela é uma rabisburgo de sangue Embora de linhagens quaternárias ou quinternárias, coisas assim Bem pra baixo mesmo na linha Ela é uma rabisburgo de sangue E ela é germânica E quer queira ou quer não Minha esposa, ela é germânica E ela se interessa muito por essa parte de buscar os antepassados dela e a cultura dela Sim, eu ajudo ela nisso E pra gente foi um golpe muito duro o que tá acontecendo aí Porém, tem mais, tem mais do que isso Vamos supor que eu não tivesse nenhuma ligação com os germânicos E me importasse com isso Ainda assim, veria isso como algo temerário Porque se hoje podem apagar a cultura germânica Qual que vai ser a próxima? Será que não vão querer apagar a cultura dos eslavos também, logo logo? Dos nórdicos? Sei lá, dos celtas? Isso parece um grande experimento social Apenas escolheram uma vítima mais fácil Que por ser rechaçada em função de coisas que aconteceram na Segunda Guerra As pessoas aceitem com mais naturalidade tal atrocidade Mas que depois, se der certo, vão tentar usar em outras culturas também, né? Então, na boa, isso é algo terrível Me deixa preocupado pra caramba Deixa o cabelo em pé isso aí Mas enfim, acho que é isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje Esse pequeno desabafo E cara, assim, eu não sou conspiracionista Mas cada vez mais parece que isso é verdade Música 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 Música